O Grito da Terra Brasil levou trabalhadores rurais ao Centro Administrativo do Estado. Os agricultores têm negociações em andamento e conversaram diretamente com o governador José Ivo Sartori. Com bandeiras e cartazes defendendo a agricultura familiar, inúmeros trabalhadores do campo reivindicaram a atenção das autoridades para a questão agrícola. Agricultores vestidos como pacientes do SUS também chamaram a atenção para problemas na saúde. Mais tarde, uma comitiva da FETAG recebeu do governador a resposta para inúmeras reivindicações. Entre elas, a necessidade de mais programas de fomento à produção agrícola. O governador falou do compromisso com os trabalhadores e garantiu que alguns pontos serão atendidos, mas enfatizou o momento econômico negativo do Estado. Não é porque você não tem dinheiro que tem coisas que você pode fazer sem dinheiro, aplicar uma boa política pública para atender as necessidades que o nosso Rio Grande espera de nós. Ela é uma questão de prioridade porque ela produz alimentos. Então, saúde e os programas de desenvolvimento da agricultura, nós entendemos que o governo do Estado vai levar como prioridade. E assim vai sobrar recursos para isso. O governador se comprometeu a analisar novamente o documento dentro de um mês. E depois, até oники, o governo do Estado vai levar como prioridade. Elasão do Estado vai levar como prioridade. E depois, nós achamos que pessoas queiram moverveis por Hammharia europeu. Obrigado.